Fala aí pessoal, aqui quem eu falo é o Jefferson, eu estou aqui para apresentar o meu canal no Youtube, eu tenho uma página no Facebook, não sei se vocês já conhecem, mas vou deixar a descrição no vídeo, aqui embaixo. Eu estou aqui para falar para vocês porque eu nunca fiz, nunca falei pessoalmente, assim eu só pego os meus vídeos e jogo, porque, sei lá, eu vou dizer como é que vai funcionar. Eu tentarei fazer vídeos todo final de semana e postar entre meio dia e duas horas da tarde, todo final de semana vai sair um vídeo novo, eu espero que vocês, todo final de semana vai sair um vídeo novo. E eu conto com a opinião de vocês sobre como sugestão de música, o que fazer, o que não fazer, e eu quero a opinião de vocês sobre como é que os vídeos estão, como vai ficar. E aproveitando, deixa o seu like, se inscreve no canal, e é isso, valeu todos. E aí